A gente vai começar então hoje com o meu reinado. Vocês podem perceber que eu tenho aqui um... Nossa, foi quase. Eu não sabia que era tão... Vou aqui em você já. Não vou então não. Eu vou aqui. Vou no Rodrigo. Já põe essa coroa. Qual que vai ser o rito? Outra coisa é melhor não começar, porque senão a coroa relaxa. Eu vou no Rodrigo. É, agora é engraçado pra caralho. Caralho, quando é pra falar a cabeça dos outros é engraçado. Eu também não. Deixa eu perguntar um negócio, qual rei que vai ser o Rodrigo? Rei Momo? Não, ó, ó, não acho certo zoar você mais. Obrigado. É tão bom ter um companheiro gordo agora. O Cambota descobriu que tá com dois quilos a mais que o Rodrigo. Aí a gente tá agora... A vida tem dessa. Eu diria que são dois quilos de tristeza que eu tenho aqui dentro de mim. O nome dele agora é Fabiano Cambucho. Entendou. Bateu, tá doendo, tá doendo. O meu reino, o meu reino... O que é o seu reino? O meu reino seria o reino de manhinha. Reino de manhinha? Reino de manhinha. Reino de manhinha. Que eu... Nem encaixa, né, amor? Nem fudendo. O reino de manhinha é com... Bota mais pra cá que a câmera te pega melhor ali, assim. Já tava, tava... Tá. Obrigado. Seriam cinco, acho que seriam cinco coisas fortes no reino de manhinha. A primeira do reino de manhinha é que antes de qualquer pessoa sair de casa, ela tinha que perguntar a alguma mãe pra saber como é que o coração dela tava sentindo sobre aquilo. Que o coração de mãe sabe se vai acontecer alguma coisa ou não, se você vai sair. Verdade. A partir das 11 horas, não pode... 11 horas da noite, não pode ter mais ninguém na rua, que eu não criei filho vagabundo pra estar da madrugada fora de casa. Com certeza. Pra poder entrar no reino, a mãe também tinha que avaliar pra saber se a pessoa tinha cara se mexe com droga. E a quarta coisa é pra ser, se ela tivesse, não pode ter sandália desvirada, porque sandália virada pra baixo seria considerado crime de conspiração contra o reino. E todo mundo é bem-vindo no reino, menos você, porque você não é todo mundo. Genial. Boa, boa. Muito bom, Rodrigo. Jogou pra cá ele. Você, Alvo, qual é o seu reino? Meu reino? É. Cara, meu reino pode ser... Meu reino pode ser do carnaval. Não parece que um casalzinho de pombo teve uma criança? Enfim. Ele tá parecendo o macaquinho do Aladdin. E nesse momento, numa contagem regressiva de 5.54321, teremos na internet o meme. Já tá lá. Já tá lá. Já tá lá. Já tá lá. Já tá nesse meme agora com o macaquinho do Aladdin, o Rafa. Já tá muito assim. Vai, Rafa, qual que é o seu reino? Eu nem sei. Se ele falar que é na Arábia, eu vou morrer. O meu reino é o reino do deboche, né? É o reino do deboche. Aonde eu vou poder sair com a minha coroa tranquilo, sem ninguém dar risada? O meu reino, o meu reino eu sou sempre lindo, sou sempre lindo. Não só pra minha mãe, mas pra vários amigos meus que também vão me achar nesse reino. Nesse reino, com certeza, eu beijei na boca com 11, não com 19, a primeira vez. Nesse reino, eu sou casado e até transo. É esse reino, é o reino do deboche que... O Rodrigo Marques vai sempre me respeitar, nunca mais vai zoar o meu rosto. O Thiago Ventura vai ser sempre esse meu amigo fiel, sem fazer coisas debochadas. E no meu reino, eu vou ter o cambota, que só ri, mas nunca debocha. Então, com certeza, será eu e o cambota, juntos, pra sempre. Beijando na... Você tá comigo. Esse é o meu reino. Bem, deixa eu fazer. Pode fazer. O Nando nem vai, tu viu? O Nando nem foi pro reino. Mas eu não tenho nada guardado no coração contra, não, tá? Mas ele está vendo. Não fui eu que falei do macaquinho do ladinho, foi ele, cara. Que é dele que tá guardado. Tá legal? O meu reino é o reino da confusão. O reino da confusão. É o... Que rei sou eu? Aliás, que rei sou eu é o nome de novela, né? Que é o... Entre que rei sou eu, eu prefiro a rei do gado. Porque a rei do gado era o cara rico e tal, e que era feito por Antônio Fagundes, que era rico também. Porra, rico fazendo rico é bom demais. É tipo quando o pessoal fala, Nando, no Culpa do Cabral, tu faz o papel do maconheiro. É tipo isso, assim. Mas voltando ao tópico. Eu sou o rei da confusão, desde sempre eu sou o rei da confusão. Princesa. Princesa da confusão. A sua coroa vai cair. É? É. Eu sou o rei... O Campo falou princesa, ele é bem cedo, tadinho. Ele aceita, ele é muito bonitinho. É o rei da confusão. Ele é bonzinho. Não, eu sempre fui o rei da confusão, desde pequenininho. Eu lembro que a minha mãe, com uns 10 anos, ela mandou no mercado. Eu sempre fui, ela mandou, ela fumava plaza, mandou comprar um plaza e eu trouxe um plazil. Sacou? Uma vez a minha mãe estava limpando a casa, ela pediu para eu comprar a veja, eu voltei com a revista, ninguém entendeu nada. Aí, sempre foi assim, cara. Então, o meu é o rei da confusão. Tadinho. E no rei da confusão, a gente vai ser tudo confuso, né? Eu vou botar o trono na cabeça e sentar na coroa. Vai ser o rei do doido, é isso, é o rei da confusão. Gostei, gostei. Boa, muito bom, Nando. Cara, eu fiquei no medo a hora que ele falou, eu vou sentar na coroa, eu falei, vai vir uma merda agora. Tu sabe que em terra de confusão, quem é dislexo é rei, né? Não, mentira. Bom. Eu gostei. Vai editar na hora, corta isso. Vamos, Thiago, qual que é seu reino? Posso falar? Seu reino, vamos lá. Meu reino é o reino dos aliados sangue bom. Tá entendendo? Só tem mina e cara, gente boa mesmo, tá ligado? Quem é fechamento mesmo, que não tá ali de putaria, que não tem esse bagulho de ser julgado nem nada. Só gente sangue bom mesmo, sangue O positivo, que sangue O negativo não soa muito bem pra minha galera, entendeu? Vai ter coisa boa. Eu sou um cara que gosta de ser realmente cortejado, então eu vou estar lá no meu trono, relaxado, e aí vai ter vários bobos da corte. Vai ter um no Rio Grande do Sul, um de Goiânia, um de Recife e um macaquinho do Alayda. Me dê aqui, porque o meu reino é o reino de ganhar muito dinheiro, é por isso que a gente vai para o intervalo comercial. É aquele momento em que a gente fica rico, senhoras e senhores, espere mais um pouquinho, que já já a gente volta com mais A Culpa é do Cabral! E aí, curtiu esse vídeo? Então não esquece de se inscrever no canal do Comedy Centro no YouTube e seguir o Comedy Centro no Instagram, Facebook, Twitter, tudo arroba ComedyCentroBR. Facilho de achar.